Do Bandaplot, que ele traz a droga Passa a roupa e caça o sul Queda a sensação, te faz a exceção Com os irmão na zona sul Aí se tem pac, meleco, tem canque de metro Do gorila, uh, uh Ela gostou dos amigos, se eu chego no vida Ela choca Solta o beat pra afinar, moleculade Leita, levanta, levanta, levanta Levanta o flash E a mão também, certo? É, quem não quiser levantar o flash, levanta a mão É a paz Sou na leite, é a vibe É a noite que faz acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Essa porra é nosso trabalho Mas também é meu lazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O, 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 o É, ó, ó É não, ó, ó É, ó, ó, ó É, ó, ó, ó Fico calado, né, mas assim você vai perder Pode crer, né não, parceiro? Eu rimo pra essa gente Só ele vai rimar pra você ser campeão Cê parece o perdendo botando na costa do serpente Pera, meu parceiro, que não já te incomoda Eu vim pra rimar, o parceiro vem pra rimar Porque a gente junto vai fazer toda a mão de obra Não, cê tem que saber diferenciar Tá ligado que o prado não dá pé Ele falou que ele poderia, que ele faria só se ele quiser Sabe por quê? Eu poderia se ganhar sozinho Tá ligado que é sem desculpa Até porque esse daí eu já tô acostumado Fiz isso aí, segunda-feira, um dia com a sua dupla E tá bem que cê lançou essa agora Às vezes era no regional, né, cuzão? Aí nós por causa dessa fraude, nós saía fora Mas firmeza da hora legal Porque o bagulho nós mostra que é fraude Cê vai deixar ele rimar, tá legal Cê tá fazendo isso desde o seu primeiro round Não é questão de ser ser verde Muito menos de ser pedreiro Simplesmente porque eu acredito no potencial aqui do meu parceiro Cê tá falando que eu, meu truta Aqui tô sendo o mano carregado Só o mano rimou na sua dupla Passar o túdio falando do mal lavado Aqui sem limite, você rimou bem Cê tentou, só que não foi além Você diz, encaixou desse beat Oh, olha meu amigo Eu tô com a minha dupla rimando Porque a gente não é comum Ele confia em mim e eu confio nele Aqui é os bosqueteiros Um por todos, todos por um Tá ligado meu parceiro Que agora é a disciplina Um por todos, todos por um Todos por um Pra errar a mesma rima É se você faz toda vez Tá ligado meu parceiro Que eu faço R.A.P. Ele não encaixa no beat Já que cê é amigo do beat Fica quieto, deixa a rima por você Se ele deixar o beat rima Mas se você fizer isso, mano Sua dupla não vai fazer Que ele falou que você é que carrega a rima Então nós vai seguindo junto no bagulho Porque nós não veio pra perder esse tempo Aí é da hora que você é amigo Assim depende do gordão Que cês vão ter o talento Cê tá ligado meu truta Cê vai se fuder Eu já batia em você Lá no laio da batalha Quando o seu fugo era AGT Truta, sinceramente meu mano Cê mudou o fugo E não mudou a rima Agora cê tá Esquecendo o corre Te mato de dia Te mato de noite a matina Ele te batia no tempo Que você era AGT A rima não foi esperta Eu te batia antes de você ser funkeiro Quando vinha na Leste Só de abarreta Sem caô W te amassou Que o W chegou Você parou Você voltou Continua apanhando Porque o tempo não mudou Tá ligado mas o tempo passou E nós já chegou com o pé na porta O menor que tava no corre Usando o abarreta Hoje tem que ouvir direto Que cê pode ouvir de ideia torta Sem maldade agora eu tô na linha Claro que o talento tá aqui no gordinho Se cê não se garante Com o seu aí a culpa não é minha Eu me garanto com o meu Cê tem que tá vendo aí gordinho Você tem até a boa construção Só que aí cê se fudeu Porque você já perdeu Você foi depender da rima do vacilão E no menino é via mal Porque o bagulho Sua rima não vale a pena Já você ganhou no confronto O bagulho era final E as rima da sua dupla Foi só da Ravena Ooooooh Que saudade Que saudade Aê caralho Aê caralho Aê caralho E aí ele vai jogar o tempo Pra machinante Levanta essa porra Aê Por ordem de rima Barulho Quem gostou das rimas De Salvador E Prado Ooooooh Diferentemente barulho Para quem gostou das rimas De WM Magrão Ooooooh Desse jeito Zona Leste Levanta a mão aí família Na humildade Eu começo agora Os caras tem medo Ooooooh 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 Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bicho é de bandido Ooooooh 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 Jogador de verdade Qualquer camisa serve E não é por vaidade Nós sempre foi da plebe Agora me responde com verdade Vê se não treme leque Entre eu e o mano Qual que mochila foi mais leve? Você que é magrinho Que é todo fraquinho E não sabe seguir o caminho Jogador é jogador E todo gol é gol Todo campo é campo E pra uma pessoa já faço um show Todo gol é gol Só que aqui cê desaponta O seu gol não vale nada No seu time fez gol contra Ele não é mochila Aqui é o conhecimento Se for mochila tem um livro Pois o rap tá aqui dentro Sinceramente Filanta tem que estar na sul Na norte e leste Tem uns que se inspira Depois se desmerece Eu sou minha má mochila Pra mim cê é vacilão Outruta eu te carregava Desde os tempos do vagão Filantra é pilantra E canalha é canalha Carregava ele no vagão Com as mesmas rimas Jogava na batalha E aí que é da hora Não desmerece Quem tava no início Sabe o bagulho O rap é o rap Nós conhece Ah, já tô entendendo Qual que é essa luta Tudo perfeitinho Precisa atacar Sua minha dupla É desse jeito Tá ligado É o apavoro Que os dois já veio Num x1 E foi igual o couro Ah, meu parceiro Meu mano Mas ataca sua dupla Ela até sumiu Que você que tá carregando No tempo do vagão Esse que é o consumo Se hoje cê tá hypado É porque cê foi meu aluno Quer só atacar eu Eu vou encaixando no beat Entra um no cu do outro E pode vir no apetite Pra ver se vocês viram Transformers e rima direito Nós tá rimando direito Esquerdo e nos verdadeiro Se o gordão mandar uma punch Esse papai dá um terceiro Porque nós vem mandando Rap bom, nós é cristalheiro Cês acham que é tudo isso Nós mata o mais fraco primeiro Então prepara Que esse terceiro vai acontecer Tomou na cara Porque eu tô pronto pra te bater Ele tá hypado Porque aprendeu com você Então responde a pergunta Você não dá por quê Então aprendeu com você E aí Minha courta Depois do que você E aí Vem ter geral 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 O meu parceiro de verdade, ele é vitorioso Favelado já venceu, dele eu tô orgulhoso Ele focou no som, na batalha, na moral Ele estourou no som, eu já pisei no nacional Já pisou no nacional, sem tremer na base Mas quando você foi, perdeu na primeira fase Vou te falar, Vita, você saiu derrubado Ano que vem eu vou ganhar, esse ano eu tava ocupado 3-0-1, 3-0-1, 3-0-1, 3-0-1, 3-0-1, 3-0-1 Agora, presta atenção, presta atenção pra não dar êmro Último round, são 4 gols Cada um que direta 4 vezes de duas vezes, morou? 4 gols, 4 gols, 4 gols de duas vezes 4 gols, 4 gols de duas vezes Fechou, fechou, fechou Aê, último round da final Quem quer mandar na boa grita o quê? Jogê! Solta o beat nessa pôr Liga o flash, liga o flash Aê família, levanta o flash aí, na maldade E vem, voou, 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 voou Aê, uma vez em 3, 2, 1, 1 Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Se o jeito tá tranquilo, tá normal Cê focou na batalha, eu no som E você pisou no nacional Nem queria pagar, mas aproveitando o instrumental Focando no som Cantei no palco com o mano Brau Aê! Eu tô com o Brau aí da hora Tiro a foto, se é mais um Não é comum, é dos 90 até o século 21 Mas não adianta nada, pois nós tá na trajetória Essa dupla fez fama A nossa faz história Só quem sou instrumental Respeito pra caralho Quem pisou no nacional Você pisou lá, mas você não foi esporte A cara de São Paulo é o gordinho da zona norte O Salvador é meu aluno Vou fazendo com amor E você estuda ele Ele é o seu professor Os dois viram aluno Eu falo pra vocês Faz a fila e vem um aluno de cada vez Sinceramente truta Seu freestyle é imundo Esse freestyle de lixo Professor, você é o Raimundo Sabe por quê? Vou te falar, já tá estranho Se for falar de talento Desse tamanho Mas ainda tem diferente do seu que já acabou Seu talento já era Se nós tá nessa aqui da escolinha do professor Raimundo Ele é o professor Sou seu boneco E eu vou pra galera Tá ligado? Uma fita eu assumo Realmente da vida Eu sou um eterno aluno Mas eu nunca rimei de brincadeira E sem diploma Eu tenho mais classe que sua escola inteira Mais classe que sua escola inteira Que falou besteira Agora eu chego aqui Tico a sua radeira Você acha que é mais inteligente Que a escola inteira Você fica no chinelo No pano da faxineira Aê, demorou Tá ligado, aê O pano da faxineira É mó orgulho Sem dar milho Vem a guerreira Que limpa a chão Pra poder sustentar seus filhos Aê, sacanidade Pelo amor E se não for o gordinho da zona norte É da leste É o salvador Falou? Ai não, me leve a mal Vocês acham que vocês É os maior Aos rugal Mas são comum Nós tá em São Paulo Tem uma pá de monstro Espalhado E pra bater no gordinho da norte Chama o magrão da sul Chamaram o magrão da sul Ele colou e fez feio Veio o gordinho pra chutar ele Pra onde veio Não acho que eu sou rugal É nessa que cê se engana Cê não escutou antes Eu sou o dono do flipeirama Tá suavão Meu parceiro A rima já se acostuma Sou bifaxineira Minha mãe na antiga Já trabalhou Já foi uma Mas essa que é a cena E eu garimpo Hoje eu grano ganho Que ela limpa É só o dinheiro limpo Parabéns É desse jeito Sem ironia Mas isso é realidade De 80% na periferia Falou de flipeirama Cê trombou Pro salvador Deu A destruidor Original E arrasador Cê puxou pé na ideia Mano Mas falou errado Quem falou sobre o flipeirama Repetindo a rima Foi seu amigo Que tá do lado Mas tá tranquilo Porque nessa eu chego E não trago Cê pode ser o rugal Que for no Gueto e ouro Endemoniado Tá suave Eu falo da maquininha E não dou o pé Que enquanto ninguém tirar Eu tenho as fichas Que eu quiser As fichas que eu quiser E agora a rima é pródiga E deu o que já esperava Deu a lógica É claro que deu a lógica Mas não é a trajetória Seu erro foi contar vitória Antes da hora Fica no flipeirama Que eu vou te explicar Baianinho é sinuca E eu moro lá em Mauá Aê, desse jeito Truta, eu não tô afoito Sem sinuca Hoje você morre Que nem a bola Tá bom, bravo? Tá bom Caralho, rapa Deu rapidinho Valeu, cara Essa valeu Essa valeu como final Caralho, de verdade Obrigado, irmão De verdade Valeu, pai Barulho, quem gostou Dessa imãs de Salvador e Prado Diferentemente barulho Para quem gostou Dessa imãs de WM, madrão Salvador e Prado, campeão Vai ter uma grão da sua ainda Que você tá bunda rolando Regional, calma, pai Mais uma sala, mais uma sala Parabéns pro senhor Parabéns De verdade, hein Aí, da hora De verdade, da hora, mano Nós tiramos uma rima mil brava Aí Valeu, que show Fazer, solta o beat aí, pai Baby quer colar com o vagabundo Tem que ter atitude Tem uns que fala muito De rolê na X1 Ela quer ir pro X1 Tipo pitbull Pra cima de um shitsu Sempre quando eu colo na balada Vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça Pra me pegar de orilhada Com os pinos na minha cara E me pede por ver levada Por isso que eu falo gata Prefiro ficar lá em casa Enquanto isso Não, não, não